Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esses dois vídeos insanos. Links na descrição do vídeo. Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esse vídeo. Você que está ligado no nosso canal, recomendamos a você esse vídeo. Porque tudo que eu tenho é o seu amor, João de Barro, te entendo agora, por favor, eu vou guardar. Meu amor, meu amor.